O capítulo 19 apresenta mais uma das instruções da lei de Deus, o ritual da água purificadora, que iniciava-se com o sacrifício de um animal específico, a novilha vermelha, e como nos demais rituais, possuía um objetivo bem específico, a purificação. Esse sacrifício, narrado aqui no capítulo 19, purificava os que haviam tido contato com um cadáver. Visto que a morte era consequência do pecado, todos os que, por necessidade ou acidentalmente, tivessem contato com a morte ou com os mortos, eram considerados impuros. Para o ritual, era necessário uma novilha perfeita, que não tivesse sido usada para o trabalho comum. Ela era levada para fora do arraial e sacrificada de forma solene pelo sacerdote, vestindo roupas brancas e puras. O corpo da novilha era queimado junto com o cedro e sopo e o estofo carmesim até serem reduzidos a cinzas, o que significava um sacrifício amplo e completo. Por fim, essas cinzas eram recolhidas por uma outra pessoa e colocadas em um vaso limpo, junto com água, que o guardava fora do arraial. Aquele que tivesse contato com um cadáver estaria imundo por sete dias e deveria lavar-se no terceiro e no sétimo dias, para então ser purificado, apontando mais uma vez para a completude e perfeição da cerimônia. Amigos, todos esses detalhes pronunciaram a obra expiatória de Jesus Cristo e possuem um profundo significado para nós hoje, desde a escolha da novilha sem máculas, assim como o Cristo, que se entrega de forma perfeita e voluntária para salvar o pobre pecador, até os ingredientes da purificação, com uma clara ligação ao sangue de Cristo que purifica. Além de toda a linguagem que representava a completude da redenção no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Santidade e impureza são coisas incompatíveis. É impossível ser santo e imundo ao mesmo tempo. Cristo, a água da vida, a água viva, está ao alcance de todos os que clamarem pela pureza. É só Ele que limpa os nossos corações e nos purifica de toda a raiz do pecado. É por meio de Jesus Cristo que podemos ser santos, perfeitos e puros. Pelos méritos dEle, podemos nos achegar ao trono da graça, do Pai. Que privilégio, que benção. Eu desejo a você e a sua família um excelente dia.